Primeiro dia de novena de Nossa Senhora de Pentecostes Maria filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do Nosso Senhor Jesus Salvador Esposa mística e Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes Nos consagramos ao vosso maternal amor E vos tomamos como modelo perfeito de louvor a Deus E santidade de Espírito missionário e evangelizador Vós que no dia de Pentecostes juntos os apóstolos Ficaste repleta do ineverável dom do Espírito Santo Ajudai-nos a ter fusão do mesmo Espírito que concebemos no dia do batismo Seremos constantemente fiéis ao Senhor, Amém Nossa Senhora de Pentecostes, rogais por nós Amanhã nós teremos nove anos Amém 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 Obrigado.